Coisa que a empresa fez nesse mais de um ano de morte Estamos presentes nessa segunda romaria Estivemos na primeira e estamos aqui presentes na segunda romaria da terra e das águas A empresa Tamarco continua lá no nosso estado também E nós estaremos aqui e está em solidariedade com todo o povo que sofre Todos os desempregados, todos os pescadores que estão sem trabalho Queremos aqui colocar a nossa solidariedade acontecendo hoje em Caratinga, Minas Gerais E estamos sempre na luta em respeito da vida A luta é no campo e na cidade Para construir uma nova sociedade A nossa luta é no campo e na cidade Para construir uma nova sociedade É o Padre João Ligência que aconteceu lá na bacia do Rio Doce Enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos Padre João, seja bem-vindo Obrigado Bom dia a todos os romeiros, os romeiros Bom dia a todos os romeiros, os romeiros, os romeiros, os romeiros, os romeiros, os romeiros, os romeiros caos. Com duas tarefas importantes Primeiro é a da denúncia Denunciar o crime da Vale, Samarco e BHP Billitos que faz amanhã um ano e sete meses. Um ano e sete meses o crime da Samarco, da Vale e da BHP Bíritos. Nessa denúncia, nós também temos o dever de denunciar todos os órgãos públicos que não estão fazendo valer a lei e a justiça, porque é inadmissível um ano e sete meses, não termos uma nova casa lá na Bento Rodrigues. Fizemos essa diligência no ano passado, quando fazia um ano, indo de regência, durante cinco dias de regência até a Bento Rodrigues, que foi lá destruída, aquela comunidade. O quanto de estrago que pudemos presenciar, testemunhar, que foi feito na vida das pessoas, no leito dos rios e toda a biodiversidade. Mais de 100 quilômetros da orla lá do mar, lá de regência, indo quase no sul da Bahia. Quase no sul da Bahia. Então é um do maior crime do mundo. Maior crime do mundo. Só perde o deputado André Leonardo lá daquele do Golfo, do México, perto do Golfo. Então, olha, essa denúncia, ela tem que ser feita por cada um de nós e a cada dia. E dizer que a Samarco, a Vale e a BHP Bílipos não estão reparando como que está a situação dos pescadores, dos agricultores familiares, pescadores que nem sequer o catálogo ainda tem. Mas nós também temos que denunciar setores do Ministério Público Estadual, setores do Ministério Público Federal, setores do Ministério Público Federal, que eram grandes parceiros no início e depois não vimos que rumo que está tomando, que rumo que está tomando dos governos também, de Minas e do Espírito Santo. Nós não podemos ter, por mais que seja pressão em relação aos trabalhadores, ao desemprego, a culpa do desemprego não é culpa de quem mora nas bacias do nosso Rio Doce. Não é do Rio Doce ou lá em cima ainda do Rio Piranga e todos os rios que vem formando também o Rio Doce de Mariana para cá. Então, também, os órgãos públicos têm que garantir a justiça, fazer valer a lei. A lei, ela é para os pobres, mas é também para esses criminosos que estão aí, criminosos que estão aí. Às vezes, para o pescador, é tomada a rede do pescador, é tomada a rede do pescador, é criminalizado o pescador. O próprio agricultor familiar tem que seguir a lei na risca, senão a polícia ambiental está lá em cima. É verdade que, para nós cristãos, nós romeiros, temos a consciência de que a água é a nossa irmã, de que a terra é a nossa mãe, enquanto irmã e mãe temos o dever de cuidar da nossa mãe terra, de cuidar da irmã mata, da irmã água, porque é ali que garante o sustento dessa geração, mas é ela que tem que continuar saudável, carregada de vida, para garantir também vida para as nossas gerações futuras, daqui a 10, daqui a 50, daqui a 100 anos. Enquanto deputado federal, temos duas frentes de atuação, uma comissão externa, que ficou um pouco parada, que era o Zequinha Sarney, presidente, agora é o Paulo Foleto, que é presidente. Estamos conversando, tem que retomar, ele teve um problema de saúde, vai retomar esses trabalhos. Pela Comissão de Direitos Humanos, continuando cobrando do poder público, dos governos de Minas e do Espírito Santo, do Ministério Público Federal e do Judiciário. E do Judiciário. O povo não pode continuar sendo penalizado por um crime da Samarco, da Vale e da BHP Bírito. Força de Deus, Irmãos Romeiros, estamos juntos em marcha, denunciando as injustiças, mas anunciando a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, que nos leva a ser irmãos. Não só entre nós, essa convicção de irmandade, mas também com a Irmã Água, as Matas e, sobretudo, a nossa relação amorosa com a Mãe Terra. Valeu, Cláudio João? Vamos lá! Cadei a boca e tava ali nação, com o meu peixe que é do mar. Segundo a Romaria das Éguas e da Terra, na bacia do Rio Doce, hoje, 4 de junho de 2017. E aí, vamos lá!